Boa tarde, presidente. Elbert Rezende, colega parlamentar, meus colegas de Congulhões, Zaidan, deputado Zaidan, deputado de primeira região, ao Raul, representante do DR, e Hugo da Costa, do IPEM, e a todos os presidentes. Como foi dito aqui pela deputada Zaidan, nós somos moradores do município de Maricá, e independente, deputada, do meu posicionamento lógico e de vossa excelência, a gente está aqui lutando por uma causa em torno da população. Eu já tinha levado esse tema na tribuna da LER, e por ser um usuário assíduo, deputado de Congulhão, todo santo dia eu uso a RJ-106 para vir para cá. Todo santo dia. Assim como milhares de pessoas que por ali trafegam. E eu me deparo com uma estrada sem conservação, sem manutenção, sem sinalização, sem segurança, e que de um dia para o outro, surgiram diversos radares, presidente, naquela estrada da RJ. Total de 100 radares da RJ-106. A RJ é essa que corta os municípios de Niterói, São Gonçalo, passa por Maricá, e vai até a região dos lagos. Sendo que quando passa da segunda entrada de Maricá, quando começa em direção à Pontaneira, que é um distrito da nossa cidade, a estrada está totalmente acabada. Não existe um acostamento. É a verdadeira rodovia da morte depois que você passa da segunda entrada de Maricá. Não tem um tipo de manutenção. Pelo contrário, o mato impede a visibilidade de todos os motoristas que por ali trafegam. E eu não vejo uma iniciativa para mudar isso há um bom tempo. Não enxerga essa iniciativa. Então eu queria perguntar, aproveitar que o Raul está aqui, perguntar qual a metodologia de instalação dos radares. Qual a metodologia? Porque para mim não existe metodologia. A partir do momento que você coloca um radar de 50 quilômetros, uma autopista, numa favela denominada Favela da Linha, onde a bandidade tomou conta, facilitando a vida do bandido e prejudicando a vida do cidadão de bem. Porque o cidadão tem que passar 50 quilômetros e tem que ser do alvo constantemente de arrastões ali, naquela região. Nós tivemos um arrastão na descida do Calabouca, deputado Azeidão. Cinco horas da tarde. Cinco horas da tarde, chegando a Maricá, nós tivemos um arrastão. Devido ao quê? Um radar de 50 quilômetros. E tem o pior. Que o brasileiro é muito precavido. Ele não passa 50. Ele passa 25. Na metade, pô. Ele passa na metade. Ocasionando o quê? Trânsito. Durante a semana, hoje, a latinata da RJ tem trânsito. Coisa que a gente só via nos grandes feriados. Hoje a gente está vendo durante a semana. Então não existe metodologia. A gente tem que mudar essa situação da RJ, porque a população está sendo totalmente prejudicada. E hoje eu enxergo, primeiro, como a mágoa da arrecadação, pô. Não tem outro argumento. Não tem o que discutir. É para arrecadar. Porque você não vê a manutenção. Você não vê sinalização, deputado. Eu trafeto todo dia. Eu vejo acidentes todo santo dia ali. E tem mais. A probabilidade que o empeito daqui está tendo aferição ou não está tendo aferição. Porque se não estiver tendo, o caos vai ser pior. Porque já estamos com um caos com aquele jatário desligado só lá, apontado na na estrada. Inviável essa situação que o DR está causando para os usuários da RJ. Foi abordada aqui pela deputada Zaidan a situação das passarelas. Nós não temos passarelas nos locais onde tem radar. Nós não temos passarelas. Nós não vimos uma política de construção de passarelas da RJ. E o que mais nós temos? Pessoas sendo atropeladas na nossa estrada. Aí junta tudo. Trânsito caótico. Pessoas sendo atropeladas. e bandidais de vagabundo fazendo a farra ali. Sabe por quê, presidente? Ou vice-presidente que eu estou falando isso? Vocês colocaram radares nas faixas, nas áreas vermelhas, nas manchas vermelhas criminais da estrada. Favela da Linha, Arsenal, Cala Boca. A favela da Linha começa lá na entrada do base da moça e vai até depois da garagem da sala de amparo. Tem radar. Só ali tem uns quatro radares. E um radar perto do outro. Numa loucura, você vem a 80, tem que diminuir para 60, volta para 80, vai para 50. A população está confusa. Não teve metodologia, não teve estudo, não teve. Porque, vai me desculpar, da forma que foi colocado ali, a gente que trafega todo santo dia, todo santo dia, a gente não sabe mais o que fazer, eu acho que não. Eu venho a 80. Quem não educa? Quem sabe que não educa? Você pode vir a 80. O radar está a 60. Você freia, passa no radar. Depois você volta para 80 de novo. Isso não é educação, deputado. Educar foi o que a primeira regia que falou aqui. Aí sim, a gente está salvando vidas. Agora, o que está acontecendo hoje, eu sei que vai chegar no governador, governador meu amigo, eu não sou oposição ao governador, mas eu sou coerente. Eu fui eleito deputado para aprovar o que é certo, o que é bom, e cobrar o que é errado. Não vou botar pão no esquente, porque eu sofro, minha família sofre, milhares de amigos sofrem, milhares de usuários sofrem naquela estrada. Então eu fico aqui, mais do que uma explanação, um repúdio a essa situação que nós estamos passando ali, peço realmente que sejam tomadas medidas que sanjam esse problema, que mudem essa situação, porque o que nós vamos ter naquela estrada vai ser realmente a estrada da morte, vai ser a nificina da RJ-106, porque além dos acidentes, os bandidos vão fazer a estrada de shopping center. Eles saem das favelas, vão lá na estrada, roubam e voltam para a favela. O DR está transformando a RJ-106 de shopping center de vagabundo. Você vai, presidente? Até antes de você responder aqui, o cartório, daqui a pouco tem que correr para o plenário. Então a gente garante para a população hoje que trafega lá que não está virindo, não está contando. Está garantido para o DR. não está contando. Então eu passo mais um pedido. Que faça uma ampla campanha de avisão quando começar. As pessoas não sabem que estão contando, você para, é acidente, como a deputada falou, antes vem ele registrando, é assalto. Então a gente pode garantir isso, pode fulgar nas redes sociais que não estão contando. Deputado, eu pediria, eu pediria, para a gente ter um pouco de cautela, que alguns já estão. Não, nem todos estão. Mas aí você não acha que tem meio a minha rede. Porque falo da sinalização, Raul. Não tem sinalização. Nós somos usuários da rodovia. Três aqui somos. Nós somos usuários. Eu qualquer dia, mesmo com cinto, eu paro. Porque o Estado está... Eu posso te garantir, eu posso te garantir, acho que a deputada Zéidã Magde vai concordar comigo, não tem sinalização adequada, não existe sinalização, para alguma que está funcionando nesse momento. Não existe. Aí acho que cabe também a gente agora, está apresentando a população, para que ingresso com uma ação, que a gente faça uma ação popular, porque é um absurdo isso aqui como está nesse período. É um absurdo.